Ó! Fala, pessoal! O instrutor Narvaz aqui com essa porcaria dessa buzina. Gostei. Só pra... Pra incomodar. Só pra encher o saco do Iago na edição. Olha só, vídeo... Mais um vídeo informativo aqui no Nenorm Store. Vocês já devem ter visto esse assunto, né? Ouvido falar sobre esse assunto, mas... Nós não poderíamos deixar de também falar sobre, né? O que eu tenho em mãos aqui? Eu tenho aquele... Aquele documento que ninguém pode mostrar. Documento que ninguém pode mostrar. Então nós não vamos mostrar também. Mas eu tenho aqui o JECS, que é aquele documento interno do Exército, né? Onde eles multiplicam, distribuem ou informam, né? Ou dão orientação aos procedimentos. Aos SFPCs. Aos SFPCs. O que se deve fazer? O que pode fazer? O que não pode? Por quê? Porque estamos nesse momento... Perdidos. Perdidos. Por conta do decreto lá no início do ano. Perdidos na noite com o Faustão. É. Então o que eu vou falar hoje aqui, tá? Somente sobre CR, sobre você que é caque, você que é atirador esportivo, caçador ou colecionador. Porque ele interessa. Vamos ao primeiro ponto. A maior dúvida da galera é, posso comprar arma de fogo em 2023 pelo CR? Se você já tem o CR, sim. Se você ainda não tem o CR, infelizmente, no momento não. O CR ainda não foi liberado. Então você não consegue a liberação do CR por enquanto. A liberação é fazer o CR, né? Você pode deixar tudo pronto, fazer seu exame de tiro, seu exame psicológico, juntar a documentação, aguardar aí a abertura do sistema novamente, pra depois dar entrada. Mas quem já tem o CR, ficou aquela grande dúvida. Quantas armas esse ano eu posso comprar? Eu já posso comprar? Pode. Tu já pode comprar. Já está liberado no sistema. Isso já faz um tempo que a gente vem falando também, né? A autorização de compra, emissão de craft e emissão de guia. Ah, mas não está saindo. Realmente. Está demorado. O que aconteceu? Devido toda essa inconsistência aí dos decretos, portarias que acabaram surgindo e outros que foram derrubados, acumulou. Então, os caras estão com muita coisa lá pra resolver, né? Não estão resolvendo. Alguma coisa sai, está bem devagar. Realmente está bem devagar. Mas, vamos pro que interessa, tá? Essa DX trata de orientações a partir de agora, a partir de final de março, início de abril. O que vão fazer, tá? Limite de armas. Prestem atenção. Limites. De acordo com o decreto que já foi derrubado, 9.846 de 2019, lá do Bolsonaro, a gente, os atiradores, caçadores e colecionadores poderiam ter no seu acervo uma quantidade de armas bem interessante, né? Pra calibres permitidos podia ter 30 armas. Calibres restritos, lá tu tinha um número também. Pra coleção tu tinha outro. Mas o que interessa agora? Quantas armas hoje eu posso adquirir? Se eu não tenho as 30 armas, eu posso adquirir 3 armas, tá? Então, se eu tenho 27... Desde que respeitado o limite... O limite de 30, do decreto anterior. Se eu tenho 27, eu posso comprar mais 3. Se eu tenho nenhuma, posso comprar 3. Se eu tenho 2 armas, posso comprar 3. Tá? Então, o entendimento do exército é que você poderá comprar 3 armas este ano. Mas aí, tem uma coisa curiosa que tá nesse documento aqui, que vai meio que coincidir com esse momento que a gente tá passando do recadastramento, pra você que já tem arma e tal. Eles podem fazer uma consulta ao Sinarme, pra ver se você, ao mesmo tempo que deu entrada num pedido de autorização lá no exército, não fez isso também lá na Polícia Federal. Por quê? Porque aqui neste documento está escrito que as 3 armas são por CPF e não mais por sistema. Então, antigamente, a gente podia ter essas 30 armas lá no CR e mais 4 armas na Polícia Federal. Dessa vez, você tem que escolher o acervo para onde vai esta arma. Então, se você quer uma arma pra defesa pessoal, pode ter uma lá na Polícia Federal e mais duas somente no CR. Quer as 3 armas no CR? Pode. Quer as 3 armas na PF? Pode. Lembrando que... Na PF ficou quantas armas? Na PF, hoje, o limite são 4 armas. São 4, não são 2? Não, tu consegue 4. Sempre foi 4, aumentou pra 6, diminuiu pra 4. Tá. Mas 4 armas, sim, é possível. Com esse decreto novo, o limite são 3, tá? Então, quero comprar 3 armas lá na Polícia Federal? Pode, desde que tu atenda os requisitos, né? Idoneidade, efetiva necessidade, tudo aquele monte de coisa que vocês já sabem. Mas vamos falar sobre o CR, que é o que nos interessa, tá? Esse documento aqui, ele deixa claro alguns outros pontos. A questão dos insumos, né? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, por quê? Pra pessoa física, pro CAC, está temporariamente suspensa a venda de insumos, né? Insumo, tô falando praquele cara que tem a sua máquina de recarga lá e tal, que é pessoa física, tá? Para clubes, pessoas jurídicas, nunca esteve suspenso. Houve diversas informações erradas aí que o pessoal acabou interpretando da forma que achou melhor e meio que deu uma parada nesse período aí de janeiro até março aí. Mas pessoa jurídica, sim, pode adquirir o insumo para a sua recarga. Então os clubes de tiro, as lojas aí, né? Os locais onde possuem o clube, elas podem sim adquirir insumo, tá? Pro CAC, ainda não, tá? Vou aqui passar rapidamente o que que se entende pelo SFPC lá, né? Depois desse documento aqui, o que que foi liberado que interessa pra nós, tá? Pessoa física, CAC, atirador. O que que está liberado? Processo de revalidação de CR, ele está liberado. A gente inclusive fez um outro vídeo com esse mesmo documento, só que como houve algumas alterações, é que eu vou passar rapidamente por cima pra vocês entenderem, tá? Aquisição de armas de fogo para colecionadores, atiradores e ou caçadores. Está suspensa a aquisição de armas de fogo e munição de uso restrito. Então, aquela ADI lá do Fachin lá do ano passado, ela segue vigente, então arma restrita, arma ou calibre, né? Restrito, munição, você não compra, não transfere, tá? E não vende, né? Então, quem tem, tem, quem não tem, por enquanto não consegue. Até que se derruba essa ADI e a gente volte à normalidade. Eu acho difícil, tá? Mas é o que a gente sempre fala, quem comprou, comprou. Beleza? Daí tem a questão das armas de calibre permitido. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, poderá ser autorizado a aquisição de até 3 armas de uso permitido, respeitando-se o antigo limite previsto no decreto, conforme eu falei pra vocês, 9.846, tá? Então, 3 armas pode comprar, beleza? O que mais eu tenho aqui? Registro e apostilamento de arma de fogo para a CAC. Poderão ser registrados e apostilados até 3 armas, né? Assim como a autorização. Respeitando-se, todavia, o antigo limite, tal, tal, tal. As aquisições autorizadas antes dessa data, ou seja, antes do dia 1º de janeiro de 2023, terão... Aqui vem uma informação importante. Toda autorização... Antes da data do 1º de janeiro de 2023, terão o registro e apostilamento suspensos até a realização de nova consulta acerca das dúvidas surgidas sobre o posicionamento jurídico emitido por um outro documento do GIEX que rolou aí no início do ano, que só foi divulgado em fevereiro, tá? Por quê? Porque se refere a um marco temporal imposto, né? Então ficou naquela dúvida lá. Tá, mas e agora? Se foi autorizado antes, qual é o prazo que eu vou dar na emissão de um craft dessa arma que foi autorizada antes do decreto novo? Então os caras ficaram na dúvida. Tudo que é pós-2023, inclusive já está vindo com os registros novos, né? O craft novo com validade de 5 anos. Então por isso que ficou essa dúvida ali. Se eu tenho uma autorização do ano de 2022, por que o meu craft não vai vir de 10 anos? Por esse motivo, o pessoal suspendeu temporariamente para se entender o que pode se fazer com esses casos, tá? O que mais que eu tenho para falar de importante sobre isso aqui? As transferências, tá? Do mesmo dono. Digamos, eu tenho uma arma no CR, eu quero transferir ela para a Polícia Federal. Tá suspenso momentaneamente, tá? Eu não consigo fazer essa transferência. De outro atirador para mim, suspenso. Então processos de transferência, eles estão suspensos. O que eu consigo fazer? Se eu quero transferir uma arma da Polícia Federal para o meu acervo, de atirador ou caçador, eu consigo, tá? Agora, ao contrário, não. Então, aqui nesse documento, tem informações extras aqui de que o Exército sim está se comunicando muito e muito com a Polícia Federal, tá? Então, a consulta, ela está sendo feita no Sinarme lá. E o que eles não querem, né? Eles não querem que o cara, que o espertão aquele que ouviu que pode comprar três armas, ele pensa que ele vai comprar três armas no CR e três armas na PF. Isso vai ser consultado, então, infelizmente, né? Momentaneamente, o nosso limite é esse. Agora, nos resta aguardar para ver se vai rolar algo de novo para derrubar esse limite ou para aumentar um pouquinho mais o limite, tá? Então, você que já tem a arma aí, já tem lá suas armas, respeitando o limite de 30, pode sim adquirir mais três armas. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que a gente tinha que falar. É isso. É praticamente isso, o vídeo já ficou longo, mas veja este vídeo com atenção para entender que, sim, você pode adquirir três armas de fogo este ano. CR e Polícia Federal. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilha, fala para os teus amigos aí, CAC, que estão com medo de comprar, pode comprar, está liberado, se você já tem o CR. Até a próxima, valeu!